A Câmara Municipal promove esta segunda-feira, dia 15, o dia do município, este ano cumprindo os 507 anos da Carta de Foral por Dom Manuel I, o rei que teve o nome de O Venturoso, concedendo às então chamadas Terras de Vieira, em 15 de novembro de 1514, a título, o Estatuto de Conselho. Em nota breve, recorda-se que os forais que estão na base da formação dos municípios são, se assim se pode dizer, a sua certidão de nascimento. Com eles, em tempo de monarquia, eram criadas as condições para o desenvolvimento de um concelho por razões várias, nomeadamente o povoamento e a defesa do território conquistado, ouro conquistado, aquilo que hoje, tantas vezes, aqui é referido pelos autarcas como a fixação de população e desenvolvimento socioeconómico. Dentro do Parcá, atravessando séculos de história, os municípios portugueses passaram por situações diversas, determinadas pelas conjunturas sociais e políticas, e, abreviando, tiveram o último impulso na sua autonomia com a instalação do Poder Local Democrático, saído de 25 de abril de 74 e da Constituição de 1976. Vieira do Minhoveu definido o seu território atual nos anos 50 do século XIX, 1852, com a inclusão de roças, então, que integrava o Conselho de Guimarães. Isto após a reforma administrativa de Monsinho da Silveira, em 1834, no período da Revolução Liberal. O município assinala a data com um programa que começa com o Estéreo da Bandeira, uma sessão solene no Salão Nobre dos Passos de Conselho, homenagens a fundadores e bombeiros, e também um espetáculo de homenagem à Amália Rodrigues. Lembrar o que significaram os forais na edificação dos municípios, particularizar o de Viro do Minho e a sua importância no desenvolvimento dos Conselhos e, no nosso caso, que caminhos esteve esse desenvolvimento também à atualidade e às comemorações, é a proposta de falar daqui de hoje. Convidamos e temos em estúdio Elsa Ribeiro, vereador e vice-presidente da Câmara, Manuel Pinto da Costa, presidente da mesa da Assembleia Municipal, e Paulo Guimarães Dias, que foi administrador forestal em Viro do Minho. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo e começamos com memórias. Este dia 15 é um dia de memória. É um dia de memórias, é um dia de homenagear a nossa memória e homenageando também todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento do nosso Conselho, desde os tempos mais idos até os tempos mais atuais. Por isso, neste dia do município, haverá, tal como o Zé Luís acabou de falar também, uma homenagem aos fundadores do Conselho, mas também uma homenagem aos ex-combatentes e uma homenagem às personalidades atuais do Conselho. Ou seja, há aqui um revisitar de toda esta história, da história que se fez e da história que se faz. E nada mais do que salientar as boas práticas, salientar o que de bom temos no Conselho, para que também valorizemos as nossas raízes e a nossa população. Estamos, portanto, num dia de memórias, alguns de nós, lembram-se, têm algumas páginas mais de memória do que outros. Ou leram muito, ou viveram, não é? Nós começamos por ser um Conselho que vivia da floresta e da agricultura, como normalmente acontecia. Sim, sem dúvida. Portanto, a nossa fonte de rendimento atual, e que parece-me que terá potencial de crescimento, começa a ser o turismo. Uma vez que a atividade agrícola continua abandonada e abandonada já há mais de uma geração. O turismo parece-me que tem potencial de crescimento, que será, talvez, em termos de futuro, será o que mais potenciará o enriquecimento da nossa população, já que, portanto, está a vender bem, enquanto existir o problema no Maghreb e em tranquilidade nas zonas para lá do Mediterrâneo. E, com a crise pandémica, ainda foi mais potenciado porque as pessoas refugiaram-se nas zonas de montanha e nós beneficiámos durante este ano e meio muito com essa... E, a pensar nisso, esquecemos-nos da Cabreira, isto é, da menina que, segundo a lenda, chegou até a fazer um rio. A Cabreira, em termos de turismo, o potencial está a ser aproveitado. Agora, em termos de floresta, acho que muito ainda há a fazer, porque a floresta, tal como já tenho dito algumas vezes, a floresta é o nosso ouro verde, que nos pode dar riqueza sem grande trabalho. De qualquer maneira, é uma marca que... Os números de idades que apontam aquilo que é o desenvolvimento. Nós começamos por ter 20% a 30% mais de 30% de pessoas ligadas à agricultura, no chamado setor primário, agricultura e floresta. Sim, exatamente. Hoje nós temos a maior parte delas no comércio e nos serviços. Pois, mas... Isto é uma marca de que avançamos. A agricultura, que só por si não garante a subsistência, se for acomodada com pequenas unidades de alojamento local, criam um vencimento familiar que não pode ser desprezado e que poderá até, inclusive, criar em quem lá está fora a vontade de regressar porque vê uma capacidade de sobrevivência com dignidade com essa nova ferramenta. Isso é o pensamento de hoje. No entanto, temos aqui um especialista na área, que hoje é Paulo Guimarães. A floresta foi, durante anos, a floresta é agricultura, naturalmente, durante muitos e muitos anos, séculos, o sustento principal. As pessoas estão um bocado enganadas em relação ao tema e, portanto, vêem-se muitas vezes falar e dizer aquilo que não sabem. Treinadores de bancada da floresta da Serra da Câmara... Estamos todos um pouco. Há muita gente, mas... Todos nós estamos a fazer treinadores de bancada. E eu queria afinar só determinados espaços, que é o ciclo de evolução da serra, e a forma como as pessoas aproveitavam e usavam a serra. Os serviços florestais têm, como morão, este ano, 100 anos. Foram criados em 1920 e estamos em 2021 e, portanto, têm 100 anos. E 100 anos, no ciclo do tempo da gestão de um território, não são nada. Não são nada. E há cerca de 150 anos, a Serra da Cabreira começou a ser explorada. Era uma mancha densa de carvalhais e foi praticamente todo cortado e dizimado o carvalhal da serra por causa das tinturarias de Guimarães e da zona do Ave. De que fala também o padre Alves Vieira na sua monografia. O padre Alves Vieira é uma referência para os vieirenses porque é a única obra escrita. Mas aquilo que ele diz, muitas vezes, eu não concordo. Era uma pessoa retrógrada no tempo. Era um monarco que perdeu e que escreveu. Mas era também um homem com paixão pela terra. Paixão sim, registro sim, mas controveste. Mas cada um tem a sua visão. É uma visão do mundo. A serra foi completamente dizimada devido ao carbão e, portanto, os carboeiros que usaram a serra cortaram os carvalhos todos e a casca do carvalho. Era usada para tinturaria em Guimarães. O meu tio, tio-avô, carrava daqui da Iravedra para Guimarães carros de casca de carvalho e os carvalhos depois secavam, tiravam-lhe a casca toda a volta, secavam e o destino final era carbão. E ficaram completamente despovoados. E nos primeiros anos do século XIX, do século XX, de 1910, 1915, a administração da Câmara de Vieira pediu ao Estado para a criação dos serviços de Rosteis. E em 1920 são criados. E começaram de uma forma lenta, apanhando o Val de Torio e tudo quanto são construções de estrada desde a vila para a serra, vemos ali na casa que chamamos do Vinagre ainda as placas que dizem Vilarchão, Serradela, não sei agora bem os dizer, mas estão lá. Dinheiro. Porque dali para cima era serra. Todas as obras de arte de estradas, tudo foi construído a todo o perímetro da serra. E no apogeu da Segunda Guerra Mundial, Vieira de Minho teve uma situação. em que tinha o engenheiro Hernano Silva, que era o administrador florestal e que tinha politicamente muita força. E conseguiu instalar os serviços florestais aqui. E instalar, foi fazer todo o percurso da serra, criar as casas de guarda florestal e cometer, em termos ecológicos, de silvícolas, será desculpável, mas em ecológicos, a grande aberração. Porque encheu de Pinheiro Bravo, a começar do Talefo, ou para baixo, e paniscou a serra toda. Mas isso é um conhecimento à época. E criou uma monocultura de Pinheiro Bravo. Mas é um conhecimento à época. E chegam a certa altura e enfraqueceram-se os meios de vigilância, de segurança e de roça de matos com a imigração. E a serra ardeu toda. Ardeu toda. As casas de guarda foram construídas em terreno baldio, longe das aldeias, que era para não haver aculturamento dos guardas, e ficaram abandonadas. Depois ninguém podia lá viver, longe das aldeias. E foram construídas em terrenos que não são do Estado. São do baldio. E, portanto, o velho ditado que quando se ouve falar as casas dos guardas estão abandonadas, foram filhos feitos em mulher alheia. E, portanto, o terreno é do baldio, a casa é do Estado. O Estado não a pode vender nem fazer dela nada porque o baldio é o dono do terreno, com exceção da casa dos guardas. Mas não era preciso ser assim. As coisas não podiam ter acabado assim quando a floresta deixou de ser o que era, com as pessoas que tinham. Não podíamos admitir. Quantas pessoas ocupavam em 1930, quantas ocupavam em 2010. Não, nessa altura era uma altura de fome. 2008 ou de fome. As pessoas iam trabalhar daqui para o Talef, saiam daqui de manhã, ao nascer do dia, porque trabalhavam de solo a solo. E chegavam ao Talef, se estivesse a chover não havia trabalho. Regressavam. O Sr. Terreno de Corneio de Lachão sabe certamente o que se passava. E, portanto, havia época de fome, de grande dificuldade, tempos que não são de memória, são de tristeza. Mas são de memórias tristes. Mas, entretanto, as pessoas das aldeias não conseguiram apascentar os rebanhos e tiveram dificuldades económicas e acabaram de cair todos na imigração e as serras ficaram abandonadas. Em termos de... E só também porque a agricultura não era... em que o Zé Luís, ao convidar a Dra. Elsa, vice-presidente, e o Sr. Tenente de Corneio Pinto da Costa, e convidaram-me a mim, mas adocicou a questão, logo para a questão da Serra de Cabreira. Com mel é bem melhor, não é? Com mel é bem melhor. E as pessoas, os povos, usavam a serra de uma forma equilibrada. Tão equilibrada que tinham os fojos dos lobos, tinham as levadas, tinham a roça de matos, as zonas de pastoreio completamente definidas, não havia a salvajaria que há hoje de não haver os territórios de não estarem ocupados pelos seus legítimos proprietários, que são as pessoas do Valdírio. E hoje a serra é uma coisa confusa, em que não há regra... E com a gestão difícil de fazer. Oh, Sr. Giro, eu recordo, na minha meninice, que é em Vilarchão, portanto, as zonas de Valdírio, os donos de rebanhos, nem autorizavam que lá colocassem penisco. Portanto, essas zonas não eram florestadas, eles não autorizavam que as florestassem. E houve, inclusive, uma altura em que o falecido João Carvalho e o Sr. Abel, como nós chamávamos, o Sr. Abel da Branca, lá de Vilarchão, que foram... Tiveram um conflito... Tiveram um conflito em que... Com as autoridades... A polícia é do regime não autor. Exatamente, porque os serviços florestais queriam florestar aquelas zonas e porque colidia com os interesses deles enquanto proprietários de rebanhos e houve ali um confronto sério... Por isso nós falamos hoje da necessidade, quando se fala da gestão da serra, falamos hoje da necessidade de envolver as populações, as comunidades associadas nas comissões de gestão de baldeiros. Sim, agora, eu recordo também a outra, porque eu estive nos fogos, andei a combater os fogos em 74. Na altura sem mangueira? Em 75. Na altura sem mangueira? Sem mangueira. Na altura com gestos e outras... Portanto, e canos de carvalhos e coisas... Era assim que combatia. E nessa altura, recordo-me que o Sr. Engenheiro Fidalgo, que era o regente agrícola aqui do administrador... Administrador. Pronto. Negociou, portanto, foi-lhe dada a indicação para negociar com os baldios a questão da propriedade das madeiras. Então havia... Eu agora acho... Isso já é um tempo novo que é posterior a 25 de abril de 74. Exatamente. Seria por 75, em meados de 75, em que foi convidado, convidou os proprietários dos baldios a negociar, portanto, a propriedade das madeiras. Ou as propriedades das madeiras, portanto, do rendimento da floresta. Então, ou os baldios administravam eles e recebiam 60% do produto da venda das madeiras, ou passavam essa responsabilidade, continuava a ser da... Administração florestal. Administração florestal e recebiam apenas 40% do produto da venda das madeiras. e, claro, o pessoal com o olho gordo foi para os 60%, começou a vender madeiras e a delapidar um património que poderia ser um património que continuava a render em termos de 20 anos. Está correto, Sr. Tenente, os baldios tinham a opção de escolher o modelo A ou o modelo B do sistema de baldios. Está correto aquilo que diz, mas não está em relação à cabreira, porque nenhum baldio da cabreira escolheu o regime A. Do outro lado do rio, por exemplo, Fafião escolheu o regime A. e, portanto, recebia a totalidade da... Os da Irmida recebiam a totalidade... Vendiam a madeira e recebiam a totalidade da madeira. Dos baldios da Serra da Cabreira e da Abadia também. Nenhum escolheu essa modalidade e, portanto, continuou o Estado a proceder aos trabalhos, a vender as madeiras e a dar os 40%. Antes do Estado para o Estado? Não, ao baldio. O Estado ficava com 60% porque tinha feito toda a gestão desde a sementeira até ao corte. E era uma altura em que ocupava muita gente. Era aí o tempo em que ocupava muita gente. Mas então, o problema de não termos isto reflorestado é a responsabilidade é do Estado e não dos baldios. E a responsabilidade é do Estado no sistema em que está. Eu não venho aqui defender o Estado ou os serviços florestais. Trabalhei lá com muito gosto. Gostei de trabalhar nos serviços florestais. Trabalhei no parque e eu, com 20 anos, herdei uma estrutura de uma administração florestal do Gerês em que tinha um mestre florestal, 16 guardas. E eu, com 20 anos, no primeiro dia que fui trabalhar, o chefe da Secretaria insistia para eu ir ao cofre. eu falei com as pessoas e achava que, ir ao cofre, mas porquê? Até que ele não me deixou vir embora para casa sem eu ir ver o cofre. E o cofre tinha a minha arma como administrador florestal. era um amedalhador FBP. E cada guarda tinha uma carolina e uma estrada. Provavelmente já nem funcionava exatamente o guarda florestal. A estrutura estava planeada e montada em termos de ser uma força com alguma pressão. daí quando fala no nosso saudoso Carvalho, que era meu amigo, também. João Manuel Carvalho. João Manuel Carvalho. As guerras existiam e existiam em muitos lados. Os serviços estavam moldados e foram feitos e moldados numa fase muito difícil da sociedade portuguesa em que o sistema vigente era autoritário. Era autoritário. E portanto, as casas dos guardas nenhuma delas fica na aldeia se repararem. Não ser a dos anjos todas elas ficam no topo um quilómetro 500 metros ou um quilómetro ou dois acima da aldeia. Para quê? Para quando o pastoufo com o Rubens para a serra passar à porta do guarda e o guarda a saber quem era o pastor. São histórias muito bonitas para o Rubens mas há uma coisa que a serra influenciou foi a fixação aqui da indústria da madeira. A serra os serviços apesar de terem coisas ruins fizeram coisas muito boas e a administração florestal do Vieira de Minho mandou gente para todos os cantos do país. Era quase como uma escola de formação de pessoas da floresta. Quer com as suas oficinas em que aprendiam mecânica serralharia carpintaria quer os guardas que foram eu encontrei guardas de Vieira de Minho em Sintra nos Arcos de Alves em Mirandela na Marinha Grande em vários sítios Figueira da Foz em vários sítios guardas de Vieira de Minho aliás se recordem que quando era a Feira da Ladra antigamente todas as pessoas sabiam que era no primeiro fim de semana do Outubro não havia alterações mas recordam-se uma altura em que houve umas eleições ou qualquer coisa que foi alterada a data e que de repente de Vieira de Minho encheu-se de camionetas e camionetas de quem? De pessoas de Vieira de Minho sobretudo ligadas à floresta que vinham à Feira da Ladra que convidavam os seus amigos alugavam ao camionete para vir à Feira da Ladra e portanto não havia sequer o anúncio da Feira da Ladra e portanto essa forma de estar de saber essa aprendizagem foi construída na serra porque depois o engenheiro Hernando Silva quando saiu daqui foi para a administração para a circunscrição no Porto e portanto com um poder a nível das florestas quer da região norte quer de todo o país o engenheiro Adolfo Macedo saiu daqui de Vieira de Minho e foi para diretor do Parque Nacional da Peneira de Jerez também com força o que significa que isto aqui era um polo de aprendizagem era um trampolim e era um trampolim para depois as pessoas saírem os funcionários mas pelo exemplo no trabalho os funcionários mais habilitados e que sabiam ler e escrever eram convidados a vestir a farda de guarda e ir para outros locais até depois regressarem à terra mas tarde alguns significa que aqui fizemos escola nesse aspecto aqui fizemos escola mas eu preocupo-me a serra e vejo a serra na outra coisa neste momento eu estou a estudar o comunitarismo de Cantelães 130 anos de uma aldeia comunitária em Cantelães e estou a estudar as atas da aldeia de Cantelães até 1834 são 130 anos antes de 1884 em que faziam a gestão de toda a vivência da serra desde o pastoreio as multas chegavam ao ponto de quem não aparecesse para fazer o rego era condenado a levar uma carga de torrões e bolas e eu quando li bolas disse-me as bolas já se jogaria futebol naquela altura não as bolas eram as jogas do rio para usar nos regos da levada para tapar os buracos dos ratos dos leirões mas essa gestão comunitária pode conviver com a gestão mais especializada digamos assim quer da administração pública quer não não eu só falei antes do exemplo os últimos 100 anos que acabam por não ser 100 anos porque o engenheiro Hernando Silva esteve aqui por volta de 1945 seria a data em que ele aqui esteve que foi a força da floresta em que o pinhal cobreu a serra a serra toda e a imagem que vemos desse pinhal desapareceu porque ardeu toda a imagem da floresta feita com com lentidão ainda está porque começou na zona do Turio a caminho da Serra dela com os viveiros do Turio depois com os viveiros de Agra com os viveiros de Campos nesses sítios onde houve viveiros a produzir plantas e começaram não só o penisco a semente do penisco que vinha da Marinha Grande e que era lançada na serra mas aqui eram feitas a propagação de espécies mas vamos fixar outra vez na ideia para que continuamos a serra além disso além de dar trabalho além de meios para as pessoas também o rendimento para as comunidades dado pelos cortes do pinheiro com ou sem uma gestão cuidada evidentemente como já já reforreu mas impulsionou o aparecimento aqui ou a criação aqui da indústria da madeira e nós chegamos a ter aqui três fábricas de trato da madeira sim a primeira foi a sociedade de violência conhecida quer houvesse floresta quer não havia sempre a necessidade de madeira se vir-nos em vários pontos junto aos rios indústria antiga de serragem de madeira quando a força de motorizar é água não vem dessa altura José Luís permita-me só é assim estamos a falar do passado mas também convém falar do presente tanto é que temos esta antítese e temos este conhecimento do que foi o passado claro que nós tivemos aqui ao nível da gestão autárquica desde 2013 uma aposta muito grande em termos de floresta com todo o conhecimento que havia em termos de território com toda uma constatação desta delapidação do património principalmente de espécies autóctones e introdução de invasoras por isso muitas vezes subimos para a Serra da Cabreira e constatamos um avanço cada vez maior das invasoras também porque as autóctones deixaram de estar presentes tal como o engenheiro referiu nomeadamente da parte de Carvalho grande mancha de Carvalho e deixou de estar presentes e também deixou de haver traçadores exatamente e acima de tudo foi a aposta do atual executivo que já lá há oito anos considerar a floresta como um dos grandes marcos para o desenvolvimento do Conselho de Vira de Minho foi revitalizada uma associação foi a aposta de ordenamento da Serra da Cabreira que era muito importante em termos de ordenamento tem havido ao longo destes anos também uma aposta em termos de limpeza da própria Serra da Cabreira com as equipas de chapadores florestais que neste momento estão 25 homens 25 pessoas a fazer esses mesmos trabalhos uma revitalização e também uma reflorestação de acordo com o ICNF e com os baldios da própria Serra da Cabreira nós sabemos que o ciclo da floresta não é um ciclo de dias não é um ciclo de meses não é um ciclo de anos muitas vezes é um ciclo de décadas mas há que investir e há acima de tudo que ter esta parte de sensibilidade e de conhecimento da serra e de seleção das espécies melhor adaptadas para esta Serra da Cabreira e aqui por exemplo têm sido feitas zonas de intervenção florestal têm sido feitos fogos controlados de forma a transformar a Serra da Cabreira não no que foi mas naquilo que poderá ser atualmente uma floresta e uma serra sustentável porque a Serra da Cabreira tem uma beleza em termos geológicos tem uma riqueza em termos de fauna tem uma riqueza em termos de flora algo que já está digamos cartografado e publicado Sim, por exemplo o facto de termos a identificação e a localização da nascente do Ave está na Serra da Cabreira ou seja é uma mais-valia para todas as pessoas que vivem ao longo de um caudal que é o Rio Ave desde aqui até a Vila do Conde ter uma percepção de onde nasceu o Rio Ave qual é a lenda do Rio Ave ou seja tudo isso pressupõe um conhecimento do território sem conhecer as pessoas não valorizam e muitas vezes até desprezam daí a necessidade por exemplo em termos de comunidade em termos de escola de valorizar de conhecer o território para depois porque falando de escola é porque também é professor embora não exerça neste momento a escola envolve-se nestas nestas atividades isto é inclui nas suas atividades sim a escola envolve-se o estudo do conhecimento da floresta sim a escola envolve-se havia o clube da floresta não sei se ainda existe e continuo a bioprosep que eram clubes da floresta ao nível nacional que a escola o agrupamento de escolas também tinha com muitas vezes as pessoas veem a atividade da escola como acumulação só do dia da árvore ou do dia da floresta sendo algo muito efémero e depois sem continuidade não há inclusive a sua professora de biologia e geologia ao nível das ciências naturais estuda-se a parte de serra estuda-se os impactos em termos de sustentabilidade de uma desflorestação a importância de uma florestação ou seja é algo que é estudado desde muito cedo e posso-vos dizer que ao nível das escolas do Conselho de Vera de Minho esta parte de respeito pela floresta de respeito pela biodiversidade dos impactos humanos sobre a floresta é algo que é trabalhado desde muito cedo e ao nível do pré-escolar inclusive nós sabemos que nas idades mais precoces no Jala Mensagem é muito fica muito veiculada a esses alunos eles levam-na para casa e são ótimos veículos de sensibilização inclusive é dos mais velhos e gostam de dar é um processo de sensibilização dos mais velhos de utilizar os mais novos sim ganhar os mais novos ganhar o hábito ou seja por exemplo o hábito da separação de resíduos muitas vezes foram os mais novos que incutiram nos pais e nos avós essa mesma separação o hábito da preservação da floresta também esta nova geração é uma geração muito sensível para a parte ambiental não quero falar no fundamentalismo ambiental que também o há quando se fala em floresta temos que falar numa floresta sustentável também seja uma fonte de riqueza para as pessoas uma fonte neste caso quer para pastureio quer para florestação ou seja não estou a falar numa floresta imaculada onde ninguém tem proveito e onde ninguém tem intervenção não estamos a falar de um desenvolvimento sustentável ou seja no fundo criar riqueza mas uma riqueza que não em termos florestais não de monocultura mas adaptada àquilo que é a realidade inclusivamente climática da região altura e clima claro normalmente as pessoas olham para a serra como seja o prêmio de florestal da serra cabreira para mim a serra começa em parada de ouro nos 250 metros acima do nível do mar quando às vezes se vêem lobos também agora aqui é uma espécie com 1260 metros e a única coisa que eu distingo às vezes é a serra alta da serra baixa e portanto toda esta zona de parada de ouro até à serradela até aos 800 metros de altitude serão a serra baixa e depois a zona alta é uma zona de 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 uma ecologia diferente da baixa em que a floresta está aí se formos lá acima ao Talef ainda vemos lá alguns bonsais que são pinheiros plantados em 1950 pelos serviços florestais e que não cresceram porque eles não poderiam crescer mas se formos à zona do Turio aos viveiros do Turio que havia no Turio vemos uma secóia que é a árvore mais alta da serra de Jerez que nasceu em pleno viveiro ela foi criada lá e depois estava numa zona funda junto ao ribeiro numa leira na parte mais baixa dos viveiros e cresceu à procura de luz e portanto é a árvore mais alta da serra da Cabreiro mas portanto eu vejo a serra a serra que começa em Parada de Bouro ou junto às pontes de Rio Caldo e acaba lá em cima no Terro de Aleve para mim é tudo serra e portanto não é o perímetro florestal da serra da Cabreira que me preocupa preocupa-me todo o ambiente e toda a abrangência da área é evidente que a paisagem rural está desestruturada as dinâmicas sociais que ocorreram nos últimos tempos modificaram completamente a paisagem humana e a paisagem humana criou contratempos e e há retorno ou pelo menos eu eu estive todo dia a trabalhar na atafora alguma forma de equilibrar em casa e hoje de manhã quando fui abrir a porta às ovelhas vi fuçado de jabalí junto à porta das abelhas no interior da quinta se o meu pai fosse vivo ou os meus avós ficavam admiradíssimos como é que um jabalí entrou dentro da quinta e portanto isto é fruto mandei para os meus irmãos a mensagem da curiosidade com a imagem e tudo isso é fruto da alteração dos tempos e portanto nós temos de olhar para a atualidade para a atualidade mas temos de olhar para o passado uma questão que ficou há pouco por lhe colocar quando a professora Elsa pôs a questão da gestão da serra o que está a ser feito ajuda ao equilíbrio e à melhor gestão da serra na sua opinião claro e eu não não queria falar não queria que o Sr. Tenente Coronel Pintacosta viesse aqui falar das Forças Armadas ou do Exército comentar a pessoa está aposentada e depois de aposentada bem para o domínio público comentar os seus antigos serviços e portanto eu não queria de modo algum mas a observação que faz como comentar o que está a ser feito não é no sentido formativo não é isso não é nesse sentido mas muitas vezes o comentar pode ser crítico em relação à situação e os serviços florestais é uma casa que teve uma dimensão enorme seria o ouro verde dos anos daqui a 100 anos era a única indústria visível era a aposta do governo da floresta e hoje as apostas são outras e portanto mas a floresta não pode ser expressiva tendo em conta como já aqui foi dito a tal sustentabilidade a floresta os serviços florestais o Estado renegou-se dessa situação não meteu funcionários não atualizou deixou deixou fechar completamente as coisas eu quando estive aqui como administrador florestal em Vira do Minho herdei meia dúzia de funcionários que ainda estavam apaixonados à causa e que treparam as montanhas comigo e fizemos aí algumas coisas que ainda hoje perduram mas por exemplo fizemos vários projetos em redor da zona das mimosas do Turio e projetos com folhosas fechados e com a dificuldade muito grande que era manter as redes fechadas pequenas áreas de folhosas para esperar que elas crescessem e que as pessoas não metessem lá os gados falamos com os baldios com as juntas de freguesia e tudo correu bem mas havia sempre os chicos pertos particulares que chegavam lá e cortavam os arames para meter lá o gado a comer e comprometiam falta educação ambiental neste caso falta educação ambiental há coisas bem feitas as faias que temos na envolvente do turismo do Turio não se vê lá uma mimosa uma infestante e elas protegem completamente daquela área se fizesse um corredor um círculo de feias à volta da zona de mimosas do Turio e outro à volta das mimosas dos anjos impedia-se a progressão e portanto seria a forma de controlar então um dia devemos discutir aqui assim a questão da gestão da floresta estamos com 6 minutos disse há pouco que a floresta também não só mas também foi um dos fatores que leva a que o Conselho tenha condições naturais para atrair pessoas que hoje viajam mais gostam de passar de férias fora de casa e gostam hoje sobretudo neste tempo em que ainda devemos pensar que existe uma pandemia não esquecê-la embora estejam as coisas melhores o Conselho é dos escolhidos pelas suas condições naturais o Conselho é dos escolhidos o turismo é como dizia inicialmente é uma das apostas não só floresta não só agricultura que hoje tem poucos poucos braços a tratar dela e poucos interessados também mas estas a floresta também ajuda estas condições naturais que nos tornam atrativos para o turismo sim naturalmente e de certa forma é a zona florestal que mais nos que mais cativa a vinda de pessoas pronto para além das zonas das barragens mas a zona florestal e os miradouros em suma é a montanha e a floresta também mas é a montanha é a montanha que a montanha as paisagens as águas que condiciona isso e que as é o sistema que traz porque se dizer que é a floresta que atrai a floresta está muito a floresta a floresta cria riqueza a riqueza para nós a atração é de facto a montanha mas hoje o concelho já olha embora continue a olhar para a floresta como algo que deve ser preservado mas a sua como dizia há pouco o Paulo Guimarães a sua estrutura econômica está completamente alterada e vê-se o número de pessoas que hoje trabalham na floresta e na agricultura os que trabalham até na indústria e estamos como está o país os serviços é que levam mais sim claro serviço incluindo restauração inclusive quando se fala em turismo é um setor terciário estamos a falar em serviços também claro que dependem de setores primários não é para a parte da alimentação toda essa parte é aqui muito primordial agora a agricultura também foi mecanizada a floresta também o número de braços que eram precisos para fazer uma atividade agrícola hoje é muito inferior ao que era estamos a falar há 100 anos atrás ou seja nós temos explorações agrícolas no nosso concelho nomeadamente ligadas à parte de frutos vermelhos plantas aromáticas que o número de mão de obra que precisa é muito escassa porque é tudo muito mecanizado a não ser ali numa época muito sazonal ou seja quer dizer que precisa ser compensado com outros setores para poder absorver claro que sim o setor de serviços não só em Vera de Minho mas é algo que é global é um setor que tem um peso muito grande em termos de economia atual claro que aqui o turismo sim claro que sim o turismo é a grande aposta de Vera de Minho porque temos tudo aquilo que poderá ser atrativo para um turista a agricultura só terá algumas hipóteses sobrevivência se o poder central nos encarar como uma realidade diferente do alentejo do ribatejo das zonas de planície nós aqui numa agricultura de subsistência esta agricultura tem que ser subsidiada porque se não for subsidiada não é comportável não queria e é essa última questão que nos deixa toda esta peço desculpa porque o Estado ao fazê-lo para nós não está a fazer diferente do que faz para a França porque a França os agricultores franceses levam um cheque gordo podemos ir aos Estados também fazem isso aos seus agricultores porque a nossa agricultura sem ser subsidiada não funciona portanto continuaremos a ter os países muito hectares a silvas neste concelho com 507 anos que na última década perdeu aproximadamente mil pessoas como é que nós num quadro que nós aqui pintamos muito da verde que foi a agricultura sobretudo pela paixão mas também pelo conhecimento do agente Paulo Guimarães como é que nós vamos sair desta isto é como é que será o futuro como é que pode ser nós precisamos de uma via de uma via de uma estrada que rasga o nosso território e nos liga e nos liga a Espanha e eu até iria mais longe e nos liga ao Cabo Finisterra isto era um projeto que devia englobar o todo o Noroeste já há algumas ligações todo o Noroeste da Península o Minho e a Galiza a Galiza na parte da Galiza que fica o chamado eixo Atlântico a parte da Galiza que fica acima do Minho a parte da Galiza interior que fica acima do Minho sofre dos mesmos problemas de desertificação e se houvesse uma via penetrante que rasgasse este território poderia criar potencial para que empresas de grande dimensão aqui se sediassem de outra forma estamos entregues à nossa sorte que não é muito má enquanto esta e aos automatismos enquanto esta coisa do turismo funcionar este conselho hoje que saídas tem este conselho tem os problemas dos conselhos do interior do resto do país todo portanto Portugal situou-se à beira-mar a faixa litoral e todos os conselhos do interior as aldeias do interior estão a ficar completamente desertificadas de dia para dia há freguesias que deixaram de o ser em que hoje vive lá uma pessoa ou duas e que estão a fechar portas eu penso que Vieira está muito próximo de Braga está muito próximo do Porto e está muito próximo do Jerez e que atrai muita gente e portanto o turismo que é das situações base do desenvolvimento do conselho e que está a acontecer porque indiretamente chega a agricultura está subsidiada os agricultores todos recebem subsídios e só tem os animais porque recebem subsídio se não já tinham fechado muitos das portas e hoje praticamente a agricultura é para os turistas é preciso desquisações positivas também mas em termos de desenvolvimento de momento da região é sem dúvida o turismo Vieira tem a facilidade de estar virada para o Jerez as melhores vistas para o Jerez são do lado de cá são em Vieira do Minho mas também são bonitas as do lado de cá vistas do Jerez também são mas as melhores vistas para o lado do Jerez são em toda esta vertente virada à serra porque quem estiver lá fica fechado e depois o Jerez Parque Nacional tem as suas condicionantes em que Vieira como está fora da área do parque tem outras possibilidades de desenvolvimento e os turistas acabam por vir aqui a Vieira do Minho porque acabam por ter lentamente estão a ser criadas por todo o Conselho as condições para a recepção dessas pessoas com algumas dificuldades se não atuarmos rapidamente em termos de Hermal e Canissá poderão haver grandes problemas no futuro aqui nesta região porque a concentração de pessoas é tão grande que é difícil fazer a gestão dessa carga que nos chega no verão e no minuto na final já depois de termos ultrapassado ligeiramente o tempo que futuro temos nós temos um futuro otimista velhos como o Conselho de 507 anos 507 anos ou novos se virmos a história 507 anos certeza que nos deu para conhecermos o passado e para perspectivarmos o futuro cada vez em alicerces mais sólidos claro que aqui é muito importante para o desenvolvimento do Conselho a rede viária e assegurarmos por exemplo uma via do AVE que nos ligasse a uma autostrada seria algo fulcral para o desenvolvimento de um território com via de Minho uma nacional 103 que há muito tempo que já deveria ser requalificada ou seja temos aqui duas vias estruturantes quer uma ligação a norte quer uma ligação à parte mais deixo da autostrada que seriam muito importantes para o desenvolvimento de vira de Minho claro que aqui depois mantermos uma política de Serra da Cabreira sustentável no seu desenvolvimento uma política também de desenvolvimento agrícola e aqui também uma divulgação do Conselho porque o que tem sido feito nos últimos tempos nós temos tido esse feedback ou seja o facto de divulgar o Conselho dentro de portas mas também no exterior faz com que as pessoas tenham a curiosidade de saber como é que é vir a vir a de Minho se depois tivermos qualidade nessa recepção e se tivermos à altura daquilo que temos em termos de belezas naturais certeza que vira de Minho em termos turísticos será muito procurado porque nós temos a parte de Serra mas também temos a parte das Alfeiras claro que aqui o Hermal da Caniçada são outras pérolas que nós temos tal como a Serra da Cabreira temos é que fazer uma gestão é só da Constituição Civil também sim temos uma Constituição Civil se queremos fixar pessoas o turismo só não nos fixa o problema é que o tempo que está temos uma Constituição Civil aliás nunca se construiu tanto em vir a de Minho como nos últimos tempos claro que às vezes também é necessário fazer incentivos para as pessoas se fixarem nas suas terras nós sabemos que por exemplo ao nível dos planos de desenvolvimento municipais temos feito várias revisões ao PDM no sentido de possibilitar a fixação quer das pessoas que têm terrenos e muitas vezes não percebem o porquê de não poderem fixar-se na sua aldeia quer de outros que nos visitam temos é que acima de tudo valorizar o nosso Conselho e é isso que o temos feito num investimento cada vez mais perspectivado na parte sustentável desse mesmo desenvolvimento e uma atitude positiva e uma atitude positiva e pensarmos que é mesmo a terra de encantos esta nossa vir a do Minho e que se comemora recordamos mais uma vez esta segunda-feira dia 15 começa às 9h30 com o Aster da Bandeira seguindo-se a sessão seleno no salão 9 dos espaços do Conselho homenagens a fundadores e combatentes e à noite no auditório municipal haverá então o espetáculo musical agradeço a presença da Elsa Ribeiro do Manuel Pinta Costa e Paulo de Maranjo Dias que nos ajudaram a falar de Verde Mim neste dia que é do Conselho onde quero que nos tenha escutado continue com um bom fim de semana dois ou dois dias vamos continuar a falar daqui boa tarde a região em foco